Marielice, eu não quero saber de confusão, eu sou o primeiro dia de aula, viu? Beijo! Ei, Marielice, aqui é a Ana Clara! Ai, não, olha quem é da nossa turma. Malu e Valentina, as duas cobras menins. O gêmeo, o Sean e o Bill. E o Gabriel Oliveira. E aí, galera? Silêncio, eu tô lento. Pare de ser nerd, pia. Oi, Ana Clara. Marielice. Bom dia, turma. Opa, ai, desculpa. Bom dia, turma, bom dia. A professora é toda desengonçada. É, ela parece a... Marielice? A menina cachorro tá na nossa turma? Ah, não. Bom dia, crianças. É, eu sou a professora Ana Bete e hoje é meu primeiro dia dando aula, então... Ei, cheiro, eu tive uma ideia. Eu sou o Bill. Eu sou o cheiro. O Bill Zaboné, eu não... Tanto faz. Malu e Valentina, juntam aqui. Bom, vamos começar a aula. Deixa o senhor que ele está... Ai, eu sou um minutinho. Marielice, você quer casar comigo? Oi, esquisitos. Vocês podem prestar um lápis de cor pra gente? Não. Me dá agora. Senão o quê? Senão isso. Agora! Ai, eu sou uma criança que eu já não tô aqui. Cheiro, Bill. Vem cá, meu Deus. Não mexe. Vem, vem, que é treto homem nunca tá vindo.